Música Há muitos e muitos anos em uma pequena cidade da Inglaterra vivia Cecília, moça bela e herdeira de grande fortuna. Seus pais haviam sido vítimas de um trágico acidente naval. E a linda garota passara então a viver com Henrique, sentindo amor. Um bondoso escritor que lhe ensinara sobre as virtudes do amor. Sendo ela muito rica, Henrique temia que algum homem ganancioso se casasse com ela apenas pelo dinheiro. Música Vivendo em meio a sociedade burguesa, Cecília acabou por se apaixonar por William. Um rapaz de família menos afortunada, porém muito respeitado por sua inteligência e caráter, tendo se tornado um excelente médico. Na manhã do grande dia, o salão de festas resplandecia em flores, aromas e sabores variados. A música, ressoando alegremente entre os convidados. A família esperava ansioso por sua futura esposa ao lado de parentes e amigos. Ao som de árvores e bandolins, surgiu um extremo oposto dos salões com a musa. Em um belíssimo vestido de festa, presente das bruxas, que zelavam por ela e Henrique e que sempre estavam por perto quando o perigo se fazia. Porém, enquanto Cecília atravessava o alto salão em toda a sua glória, surgiram no meio dos convidados, piratas sanguinários, convidados por uma mulher danciosa e cruel, que planejaram a invasão com o duto de roubar o baú com o dote da dela moça. Ao que os homens se dispersaram em luta desreal, a impiedosa pirata avançava sobre Cecília. Peter, primo da dozela, correia em defesa de sua prima e amiga, travando água, porém breve batalha. Tombando ao chão, quando a pirata acertou-lhe com um tiro no coração. Enquanto isso, no centro do salão, o William estava em desvantagem. Dois piratas, que vestiam furiosamente contra ele, e o atacaram covardemente, atravessando-lhe o peito com uma espada. Muita parte ferida, o William chegou com uma noite por seu amor. Cecília, castando-se a morte do corpo imerte do alto. O meu querido William! Não, não dá! É meu coração! Minha própria alma! Não! É tudo! Meu querido! Não, 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 não! Não, não, não! Vai jamais isso correr! E Letuza tirou de sua bolsa um pequenino frasco, entregando-a a Cecília e dizendo... Com um único gole, Cecília é um dano forte.